Se ele fez umas perguntas podres assim, ele vai ver. Isso vai pra internet? O que tem lá no Dronas? Nada. Então vai que tá dando pin, pin. Cuidado com a Lola. Ah, é. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia. Esse é o canal Lares e Lugares. E hoje nós vamos fazer um jogo em família. Pra ver quem conhece melhor quem aqui. Cada um de nós escreveu 15 perguntas diferentes. Nenhum de nós sabe a pergunta dos outros. E nós vamos ver quem vai acertar mais. Tá sim. Não, tinha que ser um caderno, gente. Se é um vídeo pequenininho, tem que ser com canetão. Espero que as perguntas, as respostas não sejam de livro, né? É sim, não. E o que, né? Uma palavra, né? Por quê? Sim, como é que eu vou ficar escrevendo um texto? Então nós vamos dividir em quatro vídeos. Eu vou ir largando aos poucos. Cada um de nós vai ser um vídeo diferente, ok? Hoje começamos por mim. Tá, Patrícia. Dá uma folha a cada um. Ai, gente, cada um pega um caderno, por favor. Ai, claro, deixa eu encontrar um caderno pra vocês, Jesusinho. A cabeça só pra separar as orelhas? Eu também não vou ver a resposta pra vocês, porque eu fiz errado. Eu não confio muito nas ruas. Porque tem que ser cartão. Porque ela quer mostrar pra quem cria. Pra ver quem cria. Ah, que banho grossa. Que banho burro. Tem um jogo lá que tem que botar uma resposta pra imitar a resposta certa, né? Como que é? Tem um jogo que a gente joga lá que tem que imitar a resposta certa, não é? Tá falando, né? Criatura. Tá falando, Criatura. Tá falando, Criatura? Não é? E de chocolate? Não, sim. Tá, comecemos. Ó, eu escrevi aqui as minhas perguntas. Algumas são muito fáceis. Algumas, nem eu sei a resposta. Então, vamos considerar ali, ó, que se uma pessoa der uma resposta, outra der outra, e eu achar que as duas estão certas, as duas pessoas devem um ponto. Tá, e tu vai contar tempo? Não. E algumas perguntas eu sabia que uma pessoa ia saber com certeza, e as outras não, mas vamos ver. Pergunta número 1. É, mas tu é estópia. Não? Que estópia, meu Deus! Ai, Jesus Cristo, eu tenho chaves, né? Então, a melhor pergunta é, né? Qual a minha comida preferida? Usa, comida ou bebida? Inclui tudo ou não? Não, só comida, por enquanto. É... É... Eu não sei. Stop! Não tem stop. Não tem stop. Meu Deus, olha esses hierógrafos. Stop também. Não tem stop, dá, valeu. Todo mundo escreveu? Sim, sim, está errado tudo bem. Começa pelo marido. Arroz, batata frita e bicho. Tu? Polenta. Massa. Ah, tá louco? Resposta. Eu não tenho uma comida preferida. Por isso ele tem esse também, né? Pois é. Ninguém ganhou. Ah, essa é muito fácil. Muito fácil. Ai, eu não tô com medo de não apertar. Eu também. Música preferida? Hum... Ai, eu também sei. Eu também sei. Ele sabe. Vai, agora me fugiu. Stop! Não, come. Take your time. Eu também não tanto tempo assim, né? Tem que dar tempo de pensar. Tô não me dando caso de ver, né? Deu. Deu? Deu. Gostei da resposta. Tá, começa por aí. November rank. Yeah! Ah, é? Eu te disse assim, Tchau, não vai? Oh, chegou perto. Chegou perto. Aquela que é o Ariel que canta lá. Que, não seria eu? Não, aquilo que é... Hã... Bahia? Ah... Oh, é do ember... Oh, é do ember... Ah... Por que Ariel? No Ariel, não é dele? Meu Deus! Israel, caminhando... A Bela ganha um ponto, né? Eu ganhei um ponto, ganhei um ponto. Ó, gosto muito dessa música. Gosto muito dessa música, mas a minha preferida da vida é o November rank. Tá, próxima. Ai, essa também é muito fácil. Muito fácil. Se vocês errarem, pelo amor. Ah, eu tô com medo. Meu lugar preferido na terra. Não sei essa. Não sei se você errarem. Esse lugar... Ah... Senhor, ele olhou a minha resposta, né? Capessura. Eu não. Pode saber eu... Ele sabe. Com certeza. Se tu errar... Eu não sei escrever esse lugar, tá? Então, ignora o seu lugar. Ah, é, sim. Agora eu dei condurgada, Bela. Eu te olho. Tá. Tá, eu não sei quanto escreve. Ah, tudo bem. Se errar, tudo bem. Tá. Stop. Começa, tu. Olha... Estou meio em dúvida agora, mas Orlando... Eu amo Orlando. Eu amo Orlando. Mas... Ah, sabe o que eu falei? Você acertou? Esse lugar aí, assim, ó. Se me largassem lá e nunca mais me buscassem, eu ia ficar lá sozinha e feliz pro resto da vida. Tá, Orlando eu também ficaria feliz pro resto da vida. Mas... Não, não é Orlando. Tá. Eu tinha colocado alguma coisa com essa, tipo, se, se, sou, se é na França, na parte de... Não, alguma coisa com essa. Essa aqui é medieval e alguma coisa com essa. Ah, é... Tá, mas... A resposta é lá que é Edimburgo. Olha, Edimburgo também é um lugar que eu gosto muito. É esse. É uma coisinha... É esse. É esse na França. O Leo acertou. Obrigada. Obrigada. Filme preferido. Ah, tá. Ah, tá. Dá, eu não sei. Nem eu sei se isso aqui... Stop. Stop. É, tu vai saber porque não saiu, hein? Tá. Comece pelo Leo, então. De volta ao futuro 2. Uh! Ganhou um ponto. Obrigada. Ganhou? Ganhou. Titanic. Titanic não faz os meus preferidos, embora eu goste muito de assistir e ter assistido uma dúzia de vezes. Não ganhou um ponto. De volta para o futuro. O Leonardo ganhou um ponto porque ele foi específico com o 2, que é o meu preferido. Ah, obrigado. Que podre. Não é resto de nenhum ponto ainda. Pra ver como eu não sou o marido do intrometido. Eu deixo ela ter a liberdade que ela quer. Qual é o livro que eu li mais vezes? Tá. Eu começo. Vai. Gibi. Ah, tá certo. Eu lia, eu devorava gibis quando eu era criança. Eu entrava no supermercado e pegava um gibi e ia lendo até o final do supermercado. Eu já tinha lido ele inteiro e já trocava por outro pra levar pra casa. Ganhou um pouco. Ganhou um pouco. Fala mal. Fala mal. Código da vinte. Yes! Eu li, eu acho que umas três vezes. Não é assim. Não é capua? Não. É preto. Então, bora ali. Todo mistódico. Tá. Faz direito. Tá. Isto é. A revista Isto é. Não, outra coisa que eu lia muito, 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 revistas, revistas, todas as revistas. A Isto é, né? A Isto é, eu leio desde que eu era criancinha, quando se chamava Isto é Senhor. Superinteressante, né? Tio, tô, não sei, lia muito, muitas revistas, né? E se ele ganhou o ponto do gibi, por que que não posso nem ler isso, é? Porque é mais um grande ponto. História, história. Tá, próxima. Qual o meu pior dom? Dom? Meu pior dom. Quem começa? Já que tu tá em uma daça, espera aí. Eu. Tu não pode deixar ela ver, né? Não. Tá, posso começar? Sim. Cantar. Acertar! A Estrela do 5, 4, of a mess. Carapuz, carapuz, carapuz. Eu estou muito melhor que eu estou com Deus, não. Ganhou força. Eu também. Ganhou força. Ih, eu nem falo, então. Eu acho que não é dom, acho que é característica de personalidade. Meu Deus, chegou lá, tá sendo pessoal demais agora. O que a gente tinha dito, né? Ficou com medo, eu acho. Ficou com medo, ficou com medo. Deixa eu ver. Tá, tá, beleza. Aí, faz, outra. Então, qual é o meu maior talento? Esse eu não sei, eu vou esperar eles responderem. O meu maior talento? O que é o maior talento? Se é que eu tenho algum... Tá bom, eu vou colocar uma coisa, espero que você dê ponto pra eu fazer. Todo mundo já foi? Sim. Bela, ser o noi. Eu coloquei editar vídeos. Ah, o meu pai não. Fazer bem feito as coisas. Oh, gostei, ganhei. Gostei, eu vou só porque puxou o saco. Eu também. Eu também não, né? Eu coloquei editar vídeos. Tá, ó, a Bela ganha ponto também pelo motivo de que meus filhos são muito elogiados. Então, eu acho que eu criei bem eles. Bela ganha ponto também. Tá, mas você não... Eu também tenho documentação onde seus vídeos são bem editados? Tá, tenho também. Tá bom, venha ao ponto também. Sim, todo mundo? Sim, é um ponto pra ti, até pra mim. Ah, eu sou uma pessoa muito talentosa. Com que idade eu aprendi a ler? Ah, tu falou uma vez. Tenho cara de ser precoce. Não, mostra pra todo mundo. Eu posso escrever aqui pra tu falar uma coisa diferente? Todo mundo? Sim, tu? Cinco? Quatro? Seis. Caramba! Droga, eu ia colocar cinco. A Droga era muito nova. Como seria um dia perfeito pra mim? Eu sei o que tu vai responder. Por isso eu confio mais na resposta dos meus filhos. Deu. Aham. Vai, Gal. Ficar em casa, tomar café e ver TikTok. Eu falei massagem por 24 horas. Nossa, ganhei um pouco. Tu? A gente ia com o som. Ganhei um pouco também. Eu já quero de atividades, não assim. Tem que fazer isso. Então mesmo com as IFC? Ficaram em casa, tomar café e ver TikTok. Não, nem vejo tanto TikTok assim. Mas eu vou a porta. Ai, tá aqui. Essa é muito fácil. Muito, extremamente fácil. Todo mundo vai saber. E se alguém não souber, vai ser expulso dessa casa agora. Qual é o tipo de música que me faz vomitar? Em coro? Sertanejo universitário. Todo mundo ganhou um ponto. Para onde seria minha próxima viagem? Nada ainda. A gente é melhores filhos do que tu como esposo. Eu tô com o meu camelo. Ela, eu acho que ia ser aqui. Eu tô com o meu camelo. Eu também. Eu tô com o meu camelo. Anda, Lê, muchacha. Fala aí. França. Não. Vêneto, Itália. What a f***? Não, tu sempre fala que quer ir pro México. Eu quero. Eu quero. Mas a próxima viagem seria pro Vêneto. Obrigada. Tu sempre quer falar que ir pra Cancún, por a Isla Mujerda, do Rio Reis. Quero. Então, que mentiroso. Fala de trama de tempo todo. O que sempre me distrai enquanto eu estudo e trabalho e por quê? Tá. Já vai, tu? Falar, porque tu perde a concentração. Conversar. Embora não fosse isso que eu pensei, vai ganhar um pontinho. Som, em geral, porque desconcentra. É, isso é muito, muito, vago, né? Não, som da TV, som das pessoas conversando. É, barulho. Tá, ganhei um pontinho, embora não fosse isso. Não, então não ganha. É, peraí, 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 confiar, vai contar. Se ela acertar na tampa... Coloca a música, amor, que tu canta. Yes! Ah, e eu? Então não. Tu não, porque ela acertou direto. Ai, mãe. Ela foi pra trás. Essa é super difícil. Quem souber agora... Ó, eu sempre tenho uma música chiclé na cabeça, que eu fico cantando ela 24 horas por dia, durante uma semana inteira, até ela conseguir desgrudar da minha cabeça. Qual é a minha música chiclé do momento? Eu? Primeiro batido. Stop. Aliás, eu estou pensando em fazer o próximo vídeo falando sobre ela. Ai, tu? Justamente essa, aquela que tem a batida forte, que vai ser um vídeo que tu ainda nem divulgou. Ela está comigo, mas não é a do momento. Eu coloquei Under the Sea, Ariel. Também está comigo, mas ainda não é a do momento. Assim, hoje eu fui caminhar ouvindo Ariel. Under the Sea. Eu coloquei Under the Sea, da do cara. Under the Sea. Olha aquele cara lá. A que eu fui caminhar hoje era justamente aquele cara lá. Eu, a... Bom, ninguém ganhou ponto, mas a Bela chegou bem perto. A Bela chegou perto. Então não ganhou ponto? Não. Não. A música se chama Sixteen Tones. Eu coloquei aqui e eu fico cantando, mas eu vou fazer um vídeo e eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o porquê que ele está na minha cabeça, porque é muito legal. Vou fazer um vídeo. Não vou colocar qual é o momento do meu aniversário. Mas é óbvio, né? Então, qual foi a pior situação que eu já dei risada? Ah, sim. Eu sei. Tá sincero? Sim. Velório da sua avó? Embora seja o velório da minha avó, assim ó, a minha família da zoeira. E quando a gente se junta, a gente dá risada. E aí, no velório da minha avó, nós estava escrevendo um texto pra ser lido depois, que a propósito fez todo mundo chorar, mas nós estava entre todos os primos reunidos e lá dando gargalhada. E se a minha avó estivesse junto conosco, ela ia estar lá dando gargalhada também. Então, a minha família é dessas de rins velório. Sim. Agora eles vão rir até chorar e não vou conseguir parar. Mas não é exatamente essa a resposta. Eu coloquei funeral. Ah, aleatório, né? Deixa a Bela falar. Não, é porque tu contou a história de que tinha tu e mais alguém rindo e não conseguia se segurar. Sim. Sim. Uma história é trágica. A pessoa morreu. Ah, era um gurizão assim que morreu. Eu era nova também. Só que eu olhava pra minha amiga e a gente ria e nós tínhamos que sair do velório, porque nós não conseguimos parar de rir. Su. Ah, o velório do teu tio Euclides. Também teve risada. Também teve risada do meu tio. Meu filhos do céu. O velório do meu tio. Não, do tio Criides não. Não foi? Não, era o tio Criides arrancando. Era no velório do meu vô o tio Criides arrancando. Ela tá aqui, ó, velório do teu vô do bairro tio Criides. Tá, essa história ali é... Mas não é essa a resposta. Não, não é essa a minha, né? É a tua, é a da Bela. Mas assim, ó, essa história aqui... Ai, também é outra que a gente riu. Era o velório do meu vô, era a madrugada, nós tava assim, tava entre todos os meus tios, todos os filhos dele e naquele momento, ao invés da minha mãe, tava eu lá. E nós começamos a contar histórias e tal. Eduardo, eu não tô crescendo o meu vô, e só nós também, não tinha mais ninguém, senão nós não iam ficar rindo, né? E o meu tio, o Criides, tava dormindo. E ele começou a roncar. E aí o meu outro tio foi lá e ele disse, peraí, deixa eu fechar a porta, senão vão vir aqui rezar pro morterado. A gente passou a noite inteira que eu não fiz nada, mas não foi nesse velório aí, é a morterada da Bela. Essa eu nem sei muito bem, mas... Como seria o exato oposto de mim? Ah, mas tá bom, tio. Isso aí não é uma pergunta. Eu tenho uma palavra perfeita pra escrever esse galá em inglês. Sério. O bom que mesmo se eu tô olhando a flor dele, eu não consigo entender o que tá certo. É, ele escreve em cólix. Esportiva e cantora? Olha, se tu não tivesse colocado cantora, não vê, porque eu sou assim... Esportiva ele acertou, mas cantora, cantora, não, é só porque me falta talento, porque senão eu cantaria. Tu não? Coloquei push over. Sabe o que significa? Não. Que deixa as pessoas apagando o que quiser, por exemplo... Ah, não, não é isso. Sim, oposto, oposto, deixa depois o over, deixa eu passar por cima. Ah, tá, deixa eu pisar, é isso. Boa, Isabela, boa. Boa, Isabela, boa, Isabela. Tu? Uma pessoa oposta no teu comportamento seria uma pessoa contrária de ti. Eu não sei, Filipe. Mas eu gostei da resposta do Leo, agora eu votaria esportiva. Atleta. É, eu acho que a Bela ganhou esse pontinho. O Leo ganhou esse pontinho. É, é que ele botou cantora, ele estragou, se ele tivesse botado num só... Tá, então... Parabéns, Donado. Leo, o Leo ganhou, parabéns! O Leo ganhou, foi o que mais me conhece, e o próximo vai ser de quem? O meu. Então tá, da Bela. Ah, tá, o próximo de agora vai ser o meu, o próximo vídeo, não sei. Então tá, vai ser o próximo também, semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Tá, eu sou... Vou consertar as minhas perguntas, porque depois que eu vi que as coisas eram realmente boas... As minhas estão prontas. Eu pesquisei. As minhas perguntas, porque agora vai ser o meu, o próximo vídeo. As minhas perguntas, porque eu não vou fazer o próximo vídeo, não sei como o próximo vídeo. Tchau.